Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E hoje eu tô muito feliz com esse vídeo. Como vocês estão vendo no título, a gente vai fazer uma piscina na carroceria de uma caminhonete. E por esse vídeo eu estou aqui com o meu primo Dan Loures, com a minha prima Gleida Loures, com a minha cunhada Fernanda Silva e com o Felipe Loures, meu irmão! Já temos aqui a caminhonete pra gente poder fazer a piscina na carroceria. E já temos também a lona, porque não dá pra só colocar água aqui, ia vazar, né? Então a gente pegou uma lona pra colocar aqui. Tem gente que ainda não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar o tamanho. Vamos testar. Vamos ao trabalho, começa a abrir aí. Começa a abrir e vem, gente, você tem que ajudar. Você tem que ajudar, fica sentada aí! Aê! Temos a nossa piscina! Da hora, não sei o que, banheirão. Vai segurando. Agora é a hora de pôr água. Só que temos um problema. Aqui em casa tem um morro ali, ó. Então pra gente descer com a caminhonete... Então se a gente colocar água agora aqui na quadra onde ela está, a água vai toda sair quando ficar no morro. Então a gente vai descer o morro e lá embaixo colocar água. Então vamos lá. Pegue os utensílios para a nossa piscina. Vamos colocar boia. Boia, vou pegar boia. A gente vai dar rolê, sim, na rua, com a nossa piscina na caminhonete. Tô em dúvida. Qual das três, hein? Tá, acho que vai essa. E em breve temos boias novas pro rolê. A gente tá comprando umas boias muito lindas, vocês vão ver. Gente, ficou doido demais. Eu quero muito colocar água aí já, sério. Tá sensacional. No cabineiro é caminhonete, eles. Alguém vai ter que ir em cima dele. Alguém vai em cima dele. Partiu, coloca água! Partiu! A Glenda tá pegando sol. Aqui. Piscina móvel de outra coisa, vai. De lama. Salgadinho. De salgadinho. Piscina de bolinha, imagina a gente andando pela rua, bola caindo. Gente, gente, deixa nos comentários, deixa o like em 150 mil. Uma piscina de bolinha. De bolinha. Vai ser top. Na carroceria da caminhonete. Então, deixa... E também se inscreve no canal se você não é inscrito. Estamos rumo a 4 milhões e estamos tendo vídeo todos os dias. Então, se você perdeu algum, assiste. E, ó, sábado saiu Minha Música Nova com Henrique e Diego. Miga Louca. Se você não ouviu, ouça aí. Tá muito legal. E é isso. Sem mais delongas, vamos colocar água que eu tô muito afim de ver essa piscina cheia de água. O Felipe vai descer com a caminhonete lá pra baixo pra gente ir pra água. A Glenda não quer sair dali, não. Ela gostou. A Fê não vai entrar. Ela vai filmar porque ela tá toda blogueirinha hoje, ó. Roupa branca, tênis novinho. Mas tudo bem, tudo bem. Na próxima você entra. Já ligamos a mangueira. Felipe, quer descer mais? Dá pra descer mais? Dá. Aqui, eu tô achando. Ah! Eu acho que esse negócio vai atrapalhar. O que vocês acham? Esse golfinho? Vai, Minha, ele tá ocupando o espaço todo, olha. Vai ocupando o espaço todinho, não vai dar. É verdade, tira ele. Se vocês bateram 150 mil likes pra gente fazer a piscina de bolinha, depois vai ter a piscina de lama. Piscina de sabão. Piscina de sabão. Piscina de... Ah, do que vocês quiserem, mano. Vamos que vamos. Esse chapariz tá muito estranho, hein? Olha, parou ali. Ela bebe e fica muito louca, louca, pira, pira. Ela bebe e fica muito louca, consular as amigas. Ela bebe e fica muito louca, louca, pira, pira. Olha, tá quase, hein, gente? Temos uma piscina de hidromassagem aqui. Vamos fazer massagem no pé da Glenda. Essa piscina é de lona. E o golfinho tá alônimo. Entendi. Alônimo, sozinho. Piscina cheia, agora tá na hora de sairmos. Veredor. Partiu. Vai, Felipe. Muito bom. Meu Deus, é a piscina de onda. Vai devagar. É a piscina de onda. Olha a nossa piscina. Caraca, tá muito bom. Tá muito lindo. Olha esse sol batendo nela, chamando. Nossa, eu tô aí no bebê. A Glenda vai entrar, ó. Gente. Não tô acreditando que eu tô fazendo. Olha esse óculos da Glenda. Olha esse óculos da Glenda. Tô plena, Brasil. Dá um close. Vai, vai, Dan. Ai, meu Deus. Não, você tem que entrar, você que tá nela. Cuenta, calma aí. Calma aí. Tá gelada? Tá gelada. Ah, não. Tá gelada. Tá gelada. Mas tá da hora. Tá top, não tá? Tá gelada, mas tá muito da hora, gente. Aí mostrou a gente que tá na piscina da carroceria. Você é louca? Eu quero ver a gente andando agora. Sensacional. Vai. Senta, Dan, senão você vai cair. Ai, meu Deus do céu. Pode só agachadinho assim. Gente, as pessoas vão olhar pra gente. Vamos lá. Pode. Ai. Olha, ele tá caindo. Por que lado eu tô subindo no céu? Gente, é muito engraçado, porque a gente tá em plena avenida, o povo... Vamos lá, nos outros. Felipe, foi devagar, agora tá caindo. Nossa, eu não tô caindo, não quero batata, não. Que foda, mano. Ai, que... Ai, galera, muito obrigada. Chegamos no famoso... Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, olha a água, eu tô caindo. E o que? Sonday de caramelo, talvez. E você? Eu quero igual. Querer o McFlow. E o Akio Fernanda? Eu vou querer milkshake de morango. Oi, moça. Oi. É, a gente vai querer... É um milkshake de morango. Olha o povo, tá em chão aqui lá, o povo filmando. Oi! Vem pro clube, aqueles car... Quando você tem inscrito que te para na fila, bate. Você quer vir pro nosso clube aqui, ó? Quer nadar com a gente, transbiquíni? Oi, meu Deus do céu, a Mila falou de vela. Olá! Olá! Eu vou até curtir com a gente aqui, sabe? A água tá gostosa. Tá muito boa, vou até mergulhar, ó. Tudo bom? Jesus, tá tipo, não tava muito lá dentro, escondido. Olá! Vem nadar, gente! Para, não, para! Você demorava pra te agarrar com a gente, hein? A moça tá rachando, velho. Meu Deus, velho, o Dan... A gente chama a beber água. O Dan é muito doido, velho. Simplesmente a loja inteira olhou pra gente. Gente, vocês ensinam a nova surpresinha do McDonald's? É a piscina aqui. Aí sim, é isso. O maior é meu. Lula, se ferrou. Sujou a piscina aí. Milkshake é seu, Ferdi. Tchau, gente! A gente acha que o povo deve abraçar esse povo estranho. Com certeza é youtuber, né? Com certeza. Glenda, Camis, vamos fazer um brinde a esse momento. Essa festa na piscina, na rua. Ai, meu Deus! Gente, vocês entendem o que é a água aqui na hora que o Felipe é lá? É sensacional. É sensacional isso. Por favor, bate a meta de likes pra gente fazer. Piscina de bolinha, piscina de lama, piscina de chips, piscina do que vocês quiserem, de slime. Mano, só vamos, velho. Vai ser top. Olha, olha a água. Olha a água caindo. A nossa piscina vai acabar. Segura! Não, o povo deve estar entendendo a nada, mas é isso aí, gente. Bora pro dia a vida! Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal a piscina. Muito insano! Felipe e Fernanda, as próximas piscinas, as próximas piscinas, vocês têm que entrar. A gente vai ter que, sei lá, a minha mãe dirige, porque vocês têm que entrar. Porque eu quero que tenha próximas e eu espero que vocês também queiram. Então deixa o like, 150 mil pra próxima. Não vou contar do que é, mas já temos um monte aí. Ruma a 4 milhões! Então rumo a 4 milhões, se inscreve, estamos tendo vídeo todo dia. E é isso aí, gente. Um beijo, até amanhã e tamo junto!